Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Fecho o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Eu venha parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida E eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E nos arrasta moço E nos arrasta moço E nos arrasta moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Eu venha parecida E nos arrasta moço Eu venha parecida Eu venha parecida E se arrasta moço Quem nos arrasta moço Me faz sentir Sua caminhada E nos arrasta moço São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração É pau, é o meu filho, é o meu filho Estou me preocupando com o povo sozinho São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março fechando o verão E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não, 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 não Fico muito mais feliz, mais desperto Eu pude estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Three little birds Signed on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon So sweet Little girls love a dutch on the concrete Maybe sometimes We've got it wrong But it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead, lay your head down Soft bottom faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead, lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais, sinais, sinais Sinais, sinais Eu já escuto os teus sinais Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Me espera Eu que tanto me perdi Pensões, desilusões Ideais de mim Não me esquecer Não me esquecer De quem eu sou E o quanto devo E o quanto devo a você Me acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbrou Me deslumbrou Me deslumbrou Perco o chão Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Quero fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Juntando O antes O agora E o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você Mas ninguém É Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Por que você me esquece e some? Me E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Ou não está madura Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos E se já não somos Meu amor Não se preocupe não Aperte a minha mão não Até a luz sumir Em meio a escuridão Em meio a escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo por mapas Desejo segredo e contato Quero o brilho importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Eu te amo 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 como eu Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz Eu te amo como eu Como eu Como eu Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz Existe Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey Baby Baby Honey Baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey Honey Baby Baby Honey Baby Honey Baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo Do juízo final Baby Baby Honey Baby Honey Baby Honey Baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boa Pedaço de sonho Que faz meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa se decide Bater asas Me leva contigo Pra passear Que eu juro Afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida Pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boa Pedaço de sonho Que faz meu querer acordar Pra vida Ai, 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 ai Tu Que tem esse abraço Casa se decide Bater asas Me leva contigo Pra passear Que eu juro Que eu juro Afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida Pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Quando aqui tu Eu só quero o leve da vida Pra te levar É trevo nas quatro folhas 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 Entrou eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir A menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos É... Ela me olhou Quem... Quem sabe com ela Eu teria Eu teria as tardes Que sempre me passaram Como imagens Como invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela que prega Vira com ela que prega As minhas fêmeas Que virá que eu vi Vira Pois ela me espera Vira Pois ela estava ali Ela logo estava ali Eu sei lá que foi dela Que eu gemei Com os laços fixos De uma residência Ela olhou e eu não reagi Com os olhos olhavam Que eu lembrei Quando andava indo Em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltaram Como viragens Como viragens Como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira com ela que entrega 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 Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos de uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira qual ela me entrega Vira se assim virar meu fim Vira qual ela me espera Vira qual ela está ali Ela está ali Eu fico em 97 mil Deixa eu ir as penas Eu fico imaginando O que é isso? Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, profeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bati E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonhos vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bati E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Se passando com essa cabeça O que é que há? O que é que tá me faltando? Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos Em teu coração O que é que há? O que é que há? Tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será? Por que será? Que esse fogo Não queima o que tem Tem pra queimar Que a gente não ama O que tem que se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga É uma angústia de amar Ela é boa Não deixa que eu vou Me ocupo de um lugar vazio Me arranca da sociedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? Não sei não Não sei não o que é que há É uma angústia Não deixa que eu puja Não deixa que eu puja Me ocupo os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Muito macios O que é que há? 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor O meu coração De me encontrar De te amar De te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Amo você Eu amo você Oh, 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 oh Joga que eu amo É onde eu amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Que eu chamo Toda vez que eu penso Vem me dar O meu amor Meu coração De me encontrar De me amar De conquistar Eu amo você, menino Amo você Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu te amo Eu te amo, sim Estrada branca, lua branca, noite alta Tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida Vida que morreu Estrada, passarada, noite alta Meu caminho é tão sozinho Tão sozinho a percorrer Que mesmo andando para a frente Olhando a lua tristemente Quanto mais ando Mais tô perto De você Se em vez de noite fosse dia E o sol brilhasse a poesia Se em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada Eu visse ao longo dessa estrada Uma outra sombra me seguir Mas a verdade é que a cidade ficou longe Ficou longe na cidade Se deixou meu bem querer E vou sozinha sem carinho Vou caminhando o meu caminho Vou caminhando com vontade de morrer Se em vez de noite fosse dia Se em vez de noite fosse dia E o sol brilhasse a poesia Se em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada Eu visse ao longo dessa estrada Uma outra sombra me seguir Mas a verdade é que a cidade ficou longe Ficou longe na cidade Se deixou meu bem querer Que mesmo andando para a frente Olhando a lua simplesmente Quanto mais ando mais estou perto de você Quanto mais ando mais estou perto de você Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça Sente alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça Sente alegria E estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria essa canção dessa forma E o meu amor E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Que outro igual possa haver Tanta coisa boa Eu aqui, meu bem, tão triste É demais Qualquer minuto Qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar Suportar Eu não consigo Tanto tempo Tanto tempo Sem te ver Sem você E o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais Qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia Que você Pra mim voltar Minha vida Outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente Vai ter fim No dia Que você Voltar Pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso De que vale tudo isso Não fala nada, deixa tudo assim comigo Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos Eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu quero estar Eu quero estar junto a ti Porque Porque É primavera pra você Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu é primavera Hoje o céu é primavera Hoje o céu é primavera Eu quero estar junto a ti Que beleza, simbora! Porque é primavera Te amo É primavera Te amo É primavera Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chovar Hoje o céu está tão lindo Vai chovar É primavera 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 É primavera O tom Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora Agora entendo O que é que eu faço Para você Para você É primavera É primavera É primavera É primavera De amor De amor De amor É primavera 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 Apensoar, por isso cuidado meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá aí em casa, guardado por Deus Contando vil metal Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nanos, canstos, tenhade atéẩm Dizemática e vivemos Dizemática e vivemos Dizemática e vivemos E inclusive comunidade Dizemática e vivemos Dizemática e vivemos Dizemática e vivemos Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias, o meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou Sentado à beira do caminho, pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira, quem sabe lá no trópico, a vida esteja a mil E um cara que transava à noite, no Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul E nossas irmãs nos esperam, no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concórdio Que vem vindo no estrangeiro, ouvindo temos saudade Com o charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normal está linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Minha normal está linda, ainda sou estudante Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito, que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite E quando chega a noite E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom No sabonete Que te alisa Embaixo do chuveiro Na toalha Que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar Durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol Que entra No seu quarto adentro Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar na macieira Do toque dos seus dedos Entrar na intimidade De seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas que eu quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferível E o prato predileto Eu como e bebo do melhor E não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor Que alimenta Minha fantasia E meu sonho Minha festa E minha alegria A comida mais gostosa O perfume e a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá, o que recebe Mas um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Oh, amor? Yeah Yeah Are you taking on me? Yeah 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 I'm taking on you now, baby Yeah Ooh Do you want a little bit of my love? Yeah Yeah Wait a bit then Wait a minute Yeah All the time I knew that you would love me Because you were always there Could I be that mistaken? Believe me that you really care Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand And you promised me that you would be my only man Oh, yeah Are you taking on me? Oh, yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby, yeah Do you want a little bit of my love? Oh, yeah, yeah, yeah Wait a minute É você Só você E na vida vai comigo agora Nós dois Na floresta E no salão Nada mais Deita no meu peito e me devora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto, um rio afora É você Só você Que invadir o centro do espelho Nós dois Na biblioteca E no saguão Ninguém mais Deita no meu peito e me devora Deita no meu peito e se demora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto, um rio afora Na vida só resta seguir Um ritmo, um pacto, um resto, um rio afora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém. 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 Amém.